Ninguém tem um pitbull em casa para fazer carinho no pitbull, né? Para fazer carinho, você tem um Yorkshire, um pudo, um píntia, um gato, mas você não tem um pitbull, você não tem um Rottweiler comendo aquele tanto que come, fazendo aquele tanto de cocô, e todo rico para ser um coleguinha teu, você não vai fazer isso. Pega uma lhama, né, que dá muito mais certo. Forças Armadas a gente tem para defender a soberania, e os nossos militares, das três forças, traíram o Brasil, porque eles só são, as Forças Armadas é uma coisa que eu preciso entender, elas custam muito caro para o Brasil. Você tem 360 mil ativos e 1 milhão e 300 inativo. Eles se aposentam muito cedo, com salário integral, tem vários privilégios, eles até não ganham muito, por pessoa, mas o montante é um rombo desgraçado que o contribuinte paga. Então a gente sustenta os militares da ativa, e sustentamos os militares inativos também, e as suas famílias, né? Custa muito caro, para quê? Qual é a função dos militares? Defender a soberania nacional. E o que é que eles fizeram da defesa da soberania nacional? Nada, foram cúmplices. E agora está se revelando aí, né? O general Tomás, que é um general tomate, né? Não é nem mais melancia, ele é tomate vermelho por fora e vermelho por dentro. E tem o outro lá, o Richard Nunes, que é o comandante da região nordeste, que agora parece que há uma movimentação para derrubar o general, o general, não, o ministro José Múcio, da defesa, o Tomás passaria para ministro da defesa, e o general Richard Nunes passaria para comandante do exército, né? Então, assim, eu não vou usar adjetivo para definir o que esses generais são, né? Não vou usar. Até para evitar problema de derrubar live, derrubar vídeo depois, né? Digamos assim, eu só vou dizer uma frase. A função para a qual eles são pagos, eles não executaram, não executam, e são gente capaz de mandar os seus subordinados atirar na população. Eu visitar, eu nunca fui de, nunca botei fé nessas manifestações na frente dos quartéis, né? Eu ia aqui, que eu moro pertinho aqui da aeronáutica, né, da São José dos Campos, dá seis quilômetros de pista aqui para chegar na aeronáutica, no CTA, né, Centro Tecnológico da Aeronáutica. E aqui que era a manifestação. E eu sempre conversava com as pessoas, inclusive o pessoal não gostava muito de mim, porque eu ia lá sempre, né, até porque, em função da rádio, para ver como é que está, como é que os assuntos todos os dias estavam na pauta, né? Aquelas pessoas esperançosas, gritando, cantando, salve, né, SOS, Forças Armadas, salve o Brasil. E aqueles militares que estavam lá, eu falava para alguns que eu conseguia fazer uma mensagem, eu falava, olha, eu acho que esse povo aqui está mais para sair atirando em nós. Então, a moral dos nossos militares é, digamos assim, é a moral de pistoleiros. Não tem homem de honra nas Forças Armadas. E eu falo, digamos assim, não é de graça. Fiz dois livros sobre 64, né? Então... Esse é o segundo? Esse é o segundo. Até em homenagem aos militares... Até quando eu fiz um videozinho de lançamento desse livro aqui, eu falei, olha, isso aqui é para os pais comprarem, doarem para os seus netos, para os seus filhos, para lembrar que já, no passado, existiam militares de honra nesse país. Existiram militares honrados. Moro, filho, né? É um cara que, digamos, que comandou a rebelião e que tirou, evitou que o país caísse nos braços do comunismo. Mas isso não existe mais. Então, são homens desonrados e é de alto a baixo. Porque eu não vi manifestação explícita de nenhum. Ora, estou recebendo ordem, meu superior. Gente, isso eu aceito. Se o cara é funcionário, será de uma empresa de perfumes? É meu superior. Mas militar não é para qualquer um. Quem não tem bunda, não senta em toco, como diz o ditado popular. Quem vai enfrentar a carreira militar tem que ser, digamos, um pouco disposto, tem que ter sangue na veia. Por exemplo, se eles tivessem, pelo menos, a disposição que tem aqueles militares do Rio de Janeiro, que sobem à favela, Então, os militares do alto comando, quatro estrelas, ao engajado soldado que está lá, um bando de borra botas. Eu não tenho respeito por nenhum desses militares. Ora, não é uma profissão qualquer. Você escolheu aquela profissão de defesa da pátria, você fez um juramento. Se você não quer fazer aquilo, vai ser assistente social, vai ser psicólogo, vai ser enfermeiro, profissões que a sociedade precisa. Vai ser pedreiro, gente. A sociedade precisa de pedreiro. Agora, o cara quer a carreira militar, com o conforto da carreira militar, e vai agir como um barnabé. São barnabés, como dizem os cariocas. É servidor público. é só um estatólata vestido de farda. Homem sem honras. Então, diante disso, eu acho que precisa ter algo novo que ocorra, e talvez ocorra, né? Às vezes, quando a gente está mais desesperançoso, é que surge a mudança. É, vai ser. Só para encerrar esse assunto, tem uma frase que eu gosto muito. até quem recita essa frase é o Moacir Franco. A primeira vez que recitar essa frase é ele. Quanto mais escura está a noite, mais próximo está o amanhecer. É isso, a frase. É isso, a frase.